O Chile tá acabando, Cedric! Olha, maravilhoso! Mesmo escondido, isso já foi uma delícia! Mesmo escondido, a gente vê porque a gente faz parte do esquadrão das drags, gente! Olha a chuva! Drag igual o Big Mac dura 7 minutos, com chuva dura 1, gente! Ai, que delícia! X-Nob acabou no desfile, menina! Temos o nome desse carnaval! X-Nob na cabeça, meu amor! A drag, como foi a emoção de desfilar! Foi uma delícia! Estou moradinha, meu amor! Dá uma filmadinha aqui, rápido, por favor! Beijo! X-Nob na cabeça, meu amor! Tchau! Até o ano que vem! Feliz carnaval! Beijo! Beijo, crianças! Até o ano que vem! Tchau!